Opiniões e práticas devem harmonizar-se com a Palavra de Deus. Selecionado de um artigo na Review and Herald, de 25 de março de 1902. Há muitos que alegam ter sido santificados para Deus, e, no entanto, quando lhes é apresentado a grande norma de justiça, ficam muito excitados e manifestam um Espírito que prova não saberem nada do que significa ser santificação. Não tem o Espírito de Cristo, pois os que verdadeiramente são santificados reverenciarão a Palavra de Deus e lhe obedecerão tão logo lhe seja aberta e expressarão forte desejo de conhecer o que é a verdade em todo ponto de doutrina. Um sentimento exultante não é evidência de santificação. Há acerção, estou salvo, estou salvo, não prova que a alma está salva ou santificada. Há muitos que se acham grandemente excitados, é dito que eles estão santificados, quando não têm uma ideia sensata do que significa esse vocábulo, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Acreditam estar em conformidade com a vontade de Deus porque se sentem felizes. Mas, quando são provados, quando a Palavra de Deus é aplicada à sua experiência, fecham os ouvidos para não ouvir a verdade, dizendo, Estou santificado. E isso põe fim à controvérsia. Não querem dar-se ao trabalho de examinar as Escrituras para saber que é verdade e provar se estão terrivelmente iludidos. Santificação significa muito mais do que arrobo de sentimentos. Excitação não é santificação. Em ter a conformidade com a vontade de nosso Pai que está no céu é tão somente o que constitui santificação, e a vontade de Deus é expressa em sua santa lei. A observância de todos os mandamentos de Deus é santificação. Demonstrar que sois obedientes à Palavra de Deus é santificação. A Palavra de Deus deve ser nosso guia, e não as opiniões ou ideias de homens. Os que desejam ser verdadeiramente santificados, examinem a Palavra de Deus com paciência, com oração e com humilde contrição de alma. Lembre-se de que Jesus orou. Santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a verdade. São João, capítulo 17, verso 17. Cristianismo é simplesmente viver de toda a Palavra que procede da boca de Deus. Devemos crer e viver em Cristo, o qual é o caminho, a verdade e a vida. Temos fé em Deus quando cremos em Sua Palavra. Confiamos em Deus e lhe obedecemos quando guardamos os Seus mandamentos. E amamos a Deus quando amamos Sua lei. Crer numa mentira não porá nenhum de nós no caminho de ser santificado. Se todos os pastores do mundo nos dissessem que estávamos seguros em desobedecer mesmo que fosse a um só preceito da santa norma de justiça, não seriam diminuídas as nossas obrigações nem atenuada a nossa culpa se rejeitássemos um claro faça ou não faça. Não devemos pensar que, pelo fato de nossos pais terem procedido de certa maneira e morrido felizes, podemos andar em suas pegadas e ser aceitos ao prestar o mesmo serviço e realizar as mesmas obras que eles realizaram. Temos mais luz do que eles tiveram em seu tempo. E se queremos ser aceitos por Deus, precisamos ser tão fiéis em obedecer a luz e segui-la como eles foram em aceitar a luz que Deus lhes enviou e obedecer a ela. Devemos aceitar e aproveitar a luz que incide sobre o nosso caminho com tanta fidelidade como eles aceitaram e aproveitaram a luz que incidiu sobre o seu caminho em sua geração. Seremos julgados de acordo com a luz que brilha no templo da alma em nossos dias. E se seguirmos a luz, seremos homens e mulheres livres em Cristo Jesus.